Entra pela porta da frente Mas voa para um banco de trás Abre a janela contente Pra ver o sol fervendo no ar E depois que olhou Fica sem falar Escolhe esmalte meticulosamente Por ver razões na cor que irão se explicar Pra tudo funcionar simplesmente Como um gesto espontâneo invulgar E depois da cor Se o mundo combina felicidade e tristeza Dentro do mesmo dia Lugar que não se vai É o que é pra duvidar Se é só isso que existe Vai confirmar onde o que eu e o meu Vou esperar O sonho que ninguém Sonhou Onde você Quero Chegar Espalha a graça Pleno presente E mesmo a gente é doce Sua falta Espelha a mano lá com meus dentes Com um beijo Com um beijo posso ver sua alma E depois Que eu vou Não sei se vou querer voltar Enorme o seu lugar quase o vento Mas é dentro de mim mesmo que cabe Não há bocado mais no silêncio Que morre se faltar a palavra E depois Falou Preciso, preciso, preciso mais Se o mundo combina felicidade e tristeza Dentro do mesmo time Lugar que não se vai É o que é pra duvidar Se é só isso que existe Vai confirmar onde o que eu e o meu Vou esperar O sonho que ninguém Ninguém Nunca sonhou E você Vai me levar É isso que acontece Ah, ah, ah E você É o que eu e eu Amém.